E no ar da noite é que se ergue os aneiros E dois sanguinos pra trabalhar igual uns inocentes Você pode correr, mas meus carpetinhos morrerão nem mais Nem se esconder Mas a lua sempre irá brilhar e te achar E eu mudo só lá Quem chocou? Eu faço isso pela firma da zaninha Mas eu tos e eu mudo só Quem sou por que é o que for farão? Vou pra rocheiras não mais